Fica olhando o tempo, vem das horas se passar Quanto mais eu tento, saudade me dá Me dói por dentro Às vezes até parece que sai de mim Mas o pensamento vai te buscar Mais veloz que o vento Mas se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, já me choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E a saudade não passa Pra não morrer de paixão E meu mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não sonhar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não sonhar Fica olhando o tempo, vem das horas se passar Quanto mais eu tento, saudade me dá Me dói por dentro Às vezes até parece que saiu de mim Mas em meu pensamento vai te buscar Mais veloz que o vento Mas se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, já me choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E meu mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não sonhar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem uma solução Pra o meu coração não sonhar Isso aí Isso não é uma música Isso é uma canção, menino É o Tom CTS Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Pra dizer eu te amo Comigo você fez tudo o que quis Me pisou, me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado Agora que o papel se inverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você É você Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou a tua ver de sofrer Te vira com teu problema Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou a tua ver de sofrer Te vira com teu problema Eu não tenho pena Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Pra dizer eu te amo Comigo você fez tudo o que quis Me pisou, me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado Agora é tarde pra voltar atrás 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 E quem tá sofrendo não sou eu É você É você Eu não tenho dó Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou a tua ver de sofrer Te vira com teu problema Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou a tua ver de sofrer Te vira com teu problema Eu não tenho pena Eu não tenho pena Eu não tenho pena Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Pra dizer eu te amo Comigo você fez tudo o que quis Me pisou, me humilhou Me pisou, me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra voltar atrás E quem tá sofrendo não sou eu É você É você Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou a tua ver de sofrer Te vira com teu problema Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou tua vez de sofrer, de virar com teu problema Eu não tenho pena Esse é o Maquê! Tá ficando feio, você não vai bebendo, chamando o meu tom E madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio Mas veio, é pra mim que atendo o tempo de ouvindo A tua voz por dentro vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem Admite que a bebida é a nossa desculpa E ouvir esse forró como assim se eu machucar Já que eu me valo, eu não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu É que peça os olhos Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Que não me esquecer Que o amor da sua vida ainda sou eu É o Tom Cedês E nem vem No outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem Admito que a bebida é a nossa desculpa E ouvir esse forró como assim se eu machucar Já que o amor da sua desculpa por mensagem Já que me ligou, eu não vou aguentar Meu coração tá te mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esquecer Que não me esquecer Que o amor da sua vida ainda sou eu Fala pra todo mundo aí que não se esquecer É o Tom Cedês Em toda festa de rodeio tem arrasta-paz Aí eu deixo ouvir mulher Afim de segurar a piada Aí eu pego logo um copo, peço uma cerveja Depois que eu fico beleza Eu gasto a bota no salão É nesse agarradinho que eu vou me dar bem Sou um campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro dos meus braços Dou meu amor pra você morena Eu sou o seu cabóio violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de rodeio Pulando, tá querendo namorar Eu sou o seu cabóio violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de rodeio Pulando, tá querendo namorar Mas gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, briga louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz vizinho e faz moleca O corpo balança Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, briga doida pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz vizinho e faz moleca Deixa o combo Depois do ralo de um 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 ralo de Você mexeu, quero ver Forró, só presta se amanhecer o dia, sabone Eita, porra do subão E aí, ó Mas é forró, porque só presta amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não não tem valor Forró, porque só presta amanhecer o dia Se amanhecer o dia, se não não tem valor Ei, amigo, toca do momento tripeado Pois o bom desse fofão é de manhã, não vou se achar Amigo, toca do momento tripeado Pois o bom desse fofão é de manhã, não vou se achar Eu chamo o ouvido de quem ama Quem não gosta, quem não gosta Quem não acha, põe ela Só que do sereno que a gente gama E a safona chama, e só que pra comer Põe ela, só que do sereno que a gente gama E a safona chama, e só que pra comer Pra comer batom, é pra comer batom A safona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A safona te segura que a voz de Marmini Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pra romejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pra romejando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar pra romejando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar pra romejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pra romejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pra romejando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar pra romejando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar pra romejando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar pra romejando Eu tô ligando pra você Orelhão aqui da rua Pra pedir para o senhor Que me tire da rua Você tem muito valor Por isso peço por favor Conto com a ajuda sua Foi no centro de São Paulo Me pede dos meus irmãos Eu só tenho 12 anos Quero engrudar minha mãe Perdi tudo que eu tinha Sou catador de latinha Ferro, velho e papelão Quando eu passo pelas ruas Os carros me jogam lama Batei minha carrocinha Todo mundo só reclama Ninguém quer ser meu amigo Vivo correndo perigo Sinto que ninguém me ama A minha vida é desse jeito Não escondo de ninguém A tristeza no meu rosto Às vezes machuca também Meus olhos choram fumaça Turmo no banco da praça Enquanto ele não vem Tenho fé na mãe de Deus Toda noite eu peço a ela Pra mudar o meu destino Me dá outra vida dela Pra mim voltar a sorrir Nem leva embora daqui Em nome do filho dela Venha logo me buscar Eu te peço esse favor Sou um garoto de rua Sei que eu não tenho valor Se você me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Se você me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Meu parceiro jurando sonhos Juntos pra gente, menino Esse é o irmão Você sabe que é dançar pro rock Sabe que é coisa boa, menina Puxa assim, ó Tu tá quer rentar Tu tá gostando Tu quer um véi, né E nada tinha, né Tu vem com o véi, vem Tu quer um véi Porque sabe o que o véi tem Eita, menino Bota queijo e samponeira É o Tão CTS Aí nós vamos assim, ó Fui no farro E todo mundo dançando Moli, molinho O véi pegou Uma menina pelo cão Saiu dançando No farro do acendia Poucos minutos E eu vi o cochichado Todo enrolado O véi grita vazia Tu tá quer rentar Tu tá gostando Tu quer um véi, né E nada tinha, né Tu vem com o véi, vem Tu quer um véi Porque sabe que o véi tem Tu tá quer rentar Tu tá gostando Tu quer um véi, né E nada tinha, né Tu vem com o véi, vem Tu quer um véi Porque sabe que o véi tem Essa pesadinha, pesadinha Que eu assisti Esse é o meu menino Fui no farro E todo mundo dançando Moli, molinho O véi pegou Uma menina pelo cão Saiu dançando No farro do acendia Poucos minutos E eu vi o cochichado Todo enrolado O véi grita vazia Uma quer rentar Tu tá gostando Tu quer um véi, né E nada tinha, né Tu vem com o véi, vem Tu quer um véi Porque sabe que o véi tem Uma quer rentar Tu tá gostando Tu quer um véi, né E nada tinha, né Tu vem com o véi, vem Tu quer um véi Porque sabe que o véi tem E se assiste o menino, ela não vai querer É o Tom C10 Eu acho que não Dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Sou tudo que eu andava É pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Um laço a esparo e um velho de vão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Vou pra viver desse jeito, não aguento, não Saudade da fazenda, da rodada e viola Do laço a história e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boicilano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aguento, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aguento, não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Saudade da fazenda, da rodada e viola Do laço a história e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boicilano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aguento, não Eu acho que não Chegando mais uma É o Tom C10 E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê Sei que é com meu namoro em risco Teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não ficou, não sacou Agora tá pensando Que é só dizer vem cá que eu vou Vem, quer ver o traí do bem Ô nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cê Cê quer ver o traí do bem Ô nanani nem vem Igual ela só um, igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem, ô nananine vem Igual ela só um, igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem, ô nananine vem Igual ela só um, igual você tem cê Que tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu estado tá valendo o quê? Cê quer com meu namoro em risco, teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, não chocou Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, ô nananine vem Igual ela só um, igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem, ô nananine vem Igual ela só um, igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem, ô nananine vem Igual ela só um, igual você tem cê Galateador e bom de papo fui chegando né Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma rai-luz Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço nenhum pião Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piri guete Prova que me ama, é dado no meu cérebro Piri, 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 piri guete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho net Piri, 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 piri guete Prova que me ama, é dado no meu cérebro Piri, 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 piri guete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho net A latiador e bom de papo eu fui chegando nela Não demorou muito a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raios Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor Piri, piripiri, piriguete Prova que me amar dando no meu servete Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, piripiri, piriguete Prova que me amar dando no meu servete Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessas vidas Eu quero que em todos você esteja aqui Eu sei que vou te amar em toda minha vida E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E aí, menino Puxa, neguim É o Tom Cedês Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessas vidas Eu quero que em todos você esteja aqui Eu sei que vou te amar em toda minha vida E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar E vem me amar Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eita Arrocha a sanfoneira É o Tom Cedês Foi numa festa de gás Eu vi essa cena da Uma nuvia famosa Escapou pela cancela O patrão chamou vadeiro Bote logo em sua sala Bote o cavalo na pista Segure no rabo Segure no rabo Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Passa a mão no rabo dela Segure no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvem amarela Eita Sanfoneiro Vamos chamar a julela Já passada a meia-noite Eu estava na Isabela A morena mais bonita A morena mais bonita Feito uma triste novela Minha nuvem amarela Chegando mais um Chegando mais um E hoje eu tô com medo Eu tô com medozinho Só porque eu passei a noite Não peguei o gás E hoje eu tô com medo Eu tô com medozinho Porque a noite passada Eu peguei no gás E hoje eu tô com medozinho E hoje eu tô com medo Eu tô com medozinho E hoje eu tô com medo Eu tô com medozinho Só porque eu tô com medozinho E não peguei o gás Vou pegar o gás Vou pegar o gás Vou pegar o gás Meu amor não faz assim Vou pegar o gás Vou pegar o gás Vou pegar o gás Meu amor não faz assim E hoje eu tô com medo Eu tô com medozinho Só porque eu tô com medozinho E hoje eu tô com medozinho Porque a noite passada eu peguei o gaximim Vou pegar o gaximim, vou pegar o gaximim, vou pegar Meu amor não faz o sim Vou pegar o gaximim, vou pegar o gaximim, vou pegar o gaximim Meu amor não faz o sim Essa é pra vaqueirama, se eu bota a pegada desse vinho Em todo cavalo respeito espora Em toda mulher gosta de batom De vaso e dredom Azeite faz amor, nunca vi fazer calor De vaso e chuva E cada um com a sua opinião Cada um com o seu quadrado Uns não falam de ator, outros vindo aperreado E só pensam de dinheiro, outros vivem endividado E só quero apartamento, eu só quero caseta e cavalo É uma queijada, porro e mulher Meu coração no pé, a poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar igual me aplaudindo É uma queijada, porro e mulher Meu coração no pé, a poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar igual me aplaudindo Em todo cavalo respeito espora Em toda mulher gosta de batom De vaso e dredom Azeite faz amor, nunca vi fazer calor De vaso e chuva Em todo cavalo respeito espora Em toda mulher gosta de batom De vaso e dredom Azeite faz amor, nunca vi fazer calor De vaso e chuva E cada um com a sua opinião Cada um com o seu quadrado Um bom salão de amor Outros vivem apaixonado Por só pensar em dinheiro Outros vivem apaixonado Eu só quero apartamento E eu só quero fazenda e cavalo É uma queijada, porro e mulher Meu coração no pé, a poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar igual me aplaudindo É uma queijada, porro e mulher Meu coração no pé, a poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar igual me aplaudindo Em todo cavalo respeito espora Nem toda mulher gosta de batom De vaso e dredom Azeite faz amor, nunca vi fazer calor De vaso e chuva Em todo cavalo respeito espora Nem toda mulher gosta de batom De vaso e dredom Azeite faz amor, nunca vi fazer calor De vaso e chuva Que canção é essa, meu irmão? Elton Cedes Deixa minha vida de lado e me ligar pra tu Não troco minha vida de gado Por mulher ruim Depois de muito tempo Inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois sabe a quem procura raça Sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida E se arrepender desconto na bebida E pra me consolar Em o meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se foi valer ou não Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida E se arrepender desconto na bebida E pra me consolar Em o meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se foi valer ou não Deixa minha vida de lado e me ligar pra tu Não troco minha vida de gado Por mulher ruim Depois de muito tempo Inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois sabe a quem procura raça Sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida E se arrepender desconto na bebida E pra me consolar Em o meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se foi valer ou não Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida E se arrepender desconto na bebida E pra me consolar Em o meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se foi valer ou não É o Tom Cedês E olha ela, olha ela, filhado, papazinho, rei, dança na favela Olha ela, esmanjando sedução, vou dar sua e-box pra curtir meu caridão Olha ela, olha ela, filhado, papazinho, rei, dança na favela Olha ela, esmanjando sedução, vou dar sua e-box pra curtir meu caridão Ela bate o vovô do caridão Ela bate o vovô do caridão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate o bobo no paridão Ela bate o bobo no paridão Ela bate o bobo no paridão Descendo, descendo, descendo Vamos, senhor Viva! E olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Desmejando sedução Ela bate o bobo no paridão Ela bate o bobo no paridão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate o bobo no paridão Ela bate o bobo no paridão Ela bate o bobo no paridão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate o bobo no paridão Ela bate o bobo no paridão É o dança de Deus Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente E eu te uso e me levou pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Enxergar o sentimento que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não vai ter semente forte, como tem que ser discreto Não falta sentimento e corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Faz o que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Música 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 Elton Cedes Por favor, não beija outra boca na minha frente não Música 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 Por favor, não beija outra boca na minha frente não Música 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 São recaídas, sei que vai passar essa questão de pé Música Música São cinco horas da manhã e eu quero doar no dono do mar Música Música Pedindo uma cerveja e um cigarro pra me acalmar Música 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 Esquecer alguém e você tanto amor Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado, cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando E eu pensando nela E eu pensando nela E no sinal parado, cabeça voando No som do meu carro, música tocando E eu pensando nela E eu pensando nela Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ela acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer E não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Vamos ao senhor Elton C10 Sábado à noite E você pode achar Mil bocas pra te consola Mil bocas pra te consolar Aí você vai procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais voltar Eita menino Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ela acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída Aí você vai procurar Aí você vai procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Sábado à noite E você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Voltar É mais uma pegada De assimzinho Acordei Mais uma vez E te agrade E o seu cheiro Impregnado Na minha roupa Só que por resto Seu beijo Minha boca Você deu mal Do coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado O rumo na vida Mas desobou Com sua ligação perdida Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei Parei no seu colchão Cheguei apaixonado E saí arrependido Aba por dois Só me dá prejuízo Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei Parei no seu colchão Cheguei apaixonado E saí arrependido Aba por dois Só me dá prejuízo Ó me dá prejuízo É o Tom Cedês Só ficou o resto Seu beijo Minha boca Você deu mal Do coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado O rumo na vida Mas desobou Com sua ligação perdida Ah, 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 ah Com sua ligação perdida Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei Parei no seu colchão Cheguei apaixonado E saí arrependido Abafo dois, só me dá prejuízo Volto fora as frases que dão Bebi, liguei, parei no seu colchão Peguei apaixonado e saí arrependido Abafo dois, só me dá prejuízo Não me dá prejuízo Peguei apaixonado e saí arrependido Abafo dois, só me dá prejuízo Olopinicado, véi Olopinicado, véi Olopinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi Olopinicado, véi Olopinicado, véi Olopinicado, véi Tá todo mundo fazendo pinicado, véi O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo dançando o pinicado, véi O pinicado, o pinicado, o pinicado O pinicado, o pinicado é gostosinho O pinicado, o pinicado, o pinicado Tá todo mundo dançando o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo dançando o pinicado, véi E olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Olha o pinicado, véi Tá todo mundo fazendo Eita, pedicado bom Chama na pegada de tizinho Eu disse o velho voltou O velho voltou O velho voltou E tá no meio do salão O velho voltou O velho voltou O velho voltou E ninguém segura mais não O velho voltou O velho voltou O velho voltou E tá no meio do salão O velho voltou O velho voltou O velho voltou E ninguém segura mais não Olho pinicado, vem Olho pinicado, vem Olho pinicado, vem Tá todo mundo fazendo E olho pinicado, vem Olho pinicado, vem Olho pinicado, vem Olha o pinicado do rei, tá todo mundo fazendo o pinicado do rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado O neguinho tá fazendo Eita, seu foneiro bom, chama, pai Chega mais uma, bora véi Elton Cedês E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Sei que é do meu namoro em risco Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Sei que é do meu namoro em risco Perdi sua oportunidade e não acolhe o Vacilou, não vingou, não socou Agora tá pensando, pensando e cê vem cá que eu vou Eu quero ver, eu trai meu bem Oh nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cê E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Sei que é do meu namoro em risco Perdi sua oportunidade e não acolhe o Vacilou, não vingou, não socou Agora tá pensando, que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver, eu trai meu bem Oh nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cê Cê quer ver, eu trai meu bem Oh nananine vem Oh nananine vem Chegando mais um aí ó Oh raveirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o boi no chão Vou revaquejado pelo mundo inteiro Vou voltar de volta, sorriso desse vaqueiro E tudo começou há pouco tempo atrás Eu derrubando o boi na vaquejada era demais Rodoei do lado, vim com a morena Aí logo pensei que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí logo pensei, era você do meu lado Cadê o problema perfeito pra derrubar o boi E depois fazia por você falar como é que foi Oh raveirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o boi no chão Vou revaquejado pelo mundo inteiro Volta atrás de volta, sorriso desse vaqueiro Oh raveirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o boi no chão Vou revaquejado pelo mundo inteiro Eu volto atrás de volta, sorriso desse vaqueiro E tudo começou há pouco tempo atrás Eu derrubando o boi na vaquejada era demais E quando eu do lado, vim com a morena Aí logo pensei que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí logo pensei, era você do meu lado A dupla marca perfeito pra derrubar o boi E depois fazia por você falar como é que foi Oh raveirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o boi no chão Vou revaquejado pelo mundo inteiro Eu não aguento mais dormir, então sei que se sinto Oh raveirinha do meu coração Volta pra mim, vamos botar o boi no chão Vou revaquejado pelo mundo inteiro Eu volto atrás de volta, sorriso desse vaqueiro Chama na atenção É o Tom C.T.S. E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E que tem seu valor Aqui não tem besteira Mas chama na pressão É tem forma de verdade Alguém do sono, para então E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E que tem seu valor Aqui não tem besteira Mas chama na pressão Se tem som de verdade Alguém do sono, para então educate É, galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra cor que não tem hora Galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra cor Se não tem hora E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e que tem seu valor Aqui não tem besteira, não chama na pressão E tem forma de verdade, aumenta o som do paredão E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e que tem seu valor Aqui não tem frescura, não chama na pressão E tem forma de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior, é foda Descansa meu povo, que veio da roça Galera do interior, é foda Aqui não tem frescura, não chama qualquer hora Galera do interior, é foda Quando toma um, aqui pra corte não tem hora Galera do interior, é foda Chama na pegada Chama, velho Chama na pegada Chama na pegada Chama na pegada ¡√este, pamations! Chama, velho